Meu irmão Pereira, o assunto obrigatório hoje é o da libertação, o habeas corpus em favor do ex-ministro José Dirceu. E o ponto que eu colocaria para você é o seguinte, não é uma tese jurídica sem controvérsia, tanto que o placar foi 3 a 2 e tanto que o ministro Celso de Mello, o mais antigo ministro da corte, e o relator votaram pela não concessão do habeas corpus a José Dirceu. Bom, isso considerado, quer dizer, deve ter alguma coisa além das questões jurídicas. O que seria, Nerval? Olha, o Sanderberg, eu acho o seguinte, eu acho que a decisão de soltar o Dirceu, tanto pode ser bem recebida por setores jurídicos, como criticada. Essa é uma decisão que 3 a 2 sempre tem voto para tudo quanto é lado. Agora, na verdade o que há é uma posição de ministros ligados ao PT, Toffoli e Lewandowski. E o Gilmar Mendes, que não é ligado ao PT, nunca foi ligado ao PT, ao contrário, mas se juntaram no entendimento de enfraquecer a Lava Jato, enfraquecer a ação da Lava Jato, não porque são a favor da corrupção, não queiram combater a corrupção, é porque eles acham que os procuradores, o juiz Moro, estão tendo poder demais, estão se recebendo nas suas decisões. Ontem mesmo eles tiveram uma chuta, sem querer, dos procuradores, que denunciaram o Dirceu pela terceira vez ontem de manhã. É evidentemente que isso é interpretado como uma tentativa de pressionar o Supremo, pressionar a segunda turma do Supremo. Tudo isso ajuda a decisão. Agora, na verdade o... Opa! Na verdade... Entendo a ser a som... Não, 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 Merval, houve uma falha de som aqui da comunicação. Quando você falou assim, na verdade, a verdade sumiu do ar. Então começa de novo, na verdade... Na verdade, o Dirceu não deveria ter sido solto, porque ele é um ativista político, nunca deixou de ser um ativista político. Hoje nós temos acesso a documentos que ele escreveu na cadeia, que são manifestos políticos. Ele está em plena atividade política, né? É contra a Lava Jato. Então ele solto, ele terá mais condições de atuar contra a Lava Jato. Nada conta, ele pode ser ativista do que ele quiser. Agora, a Justiça tem que impedir que ele atue para atrapalhar as investigações e atrapalhar a atuação dos procuradores e das decisões do Jusmo. Então eu acho que os ministros Fachin e Celso de Mello mostraram bem que a Justiça tem que ir para manter o Dirceu na cadeia. E o que está havendo, na verdade, é uma guerra entre a segunda turma do Supremo e os procuradores e o Juiz Sérgio Moro. Não, entre três juízes da segunda turma, né? É, a maioria. Entre a maioria da segunda turma e os procuradores e o Juiz Sérgio Moro. Essa é inegável a discussão. Agora, se essa guerra existe por questões ideológicas ou por questões jurídicas, é uma decisão que cada um vai tomar. Não há como você dizer é isso, é aquilo, né? Porque as decisões ideológicas não partidárias, mas ideológicas, a visão do direito, né? Esses três ministros acham que o Juiz Sérgio Moro e os procuradores estão exacerbando, exagerando no seu poder. Agora, isso, na sua opinião, tem agora outra discussão que tem aqui na praça, isso tem vários outros presos provisórios lá e gente importante, como o Antônio Palocci e o Renato Duque. Você acha que agora é uma fileira? Quer dizer, vai um atrás do outro? Pode até ser, mas eu não concordo com a tese de que isso vai dificultar a relação premiada do Palocci ou do Renato Duque. Por uma razão simples. Eles podem ser liberados antes da condenação em segunda instância e tal, mas eles continuam condenados, continuarão condenados e vão pegar uma cadeia braba se não fizeram a relação premiada. Quer dizer, eu acho que eles farão a relação premiada mesmo liberados, mesmo soltos, né? Não vejo como isso vai mudar a atuação deles, porque eles estão condenados. Não tem mais jeito. Não, estão condenados em primeira instância. Sim, mas provavelmente serão condenados em segunda instância. E como não tem mais recursos atrás de recursos, na segunda instância eles vão em cana mesmo. Então, é mais favorável para eles fazer a relação premiada e negociar um acordo do que ficar esperando se vai ser preso ou não. Jogar no futuro. E mesmo assim, se eles forem condenados em segunda instância, não fizeram a relação premiada, quando eles forem condenados em segunda instância, eles farão a relação premiada para não ir para a cadeia. Quer dizer, isso eu acho que é uma discussão... Mas aí pode ser... Bom, também na conta deles é o seguinte, pode ser depois de condenados em segunda instância, que aí pode ser que a promotoria lá, o Ministério, não queira mais a delação, né? Pois é, esse é o risco. Portanto, eu acho que o fato de se eles forem libertados agora, não fará muita diferença. A decisão que a gente tem que tomar é fazer ou não fazer a delação premiada. Se não fizerem, vão em cana, vão pegar uma cana braba. Se fizerem, podem fazer um bom acordo. Então, independe de estar solto ou não estar solto. Eu acho que essa tese de que as prisões preventivas servem para estimular as delações premiadas, podia ser efetiva antes da decisão do Supremo de mandar para a prisão depois da segunda instância. A partir dali, a situação mudou completamente. Não há perspectiva de ficar fazendo recurso, sistema de recurso solto. Então, a partir dali é que as delações premiadas foram desencadeando, inclusive a do Marcelo da Brest. Então, se está solto ou não está solto, não quer dizer nada. A única coisa que há é uma disputa de poder entre divisão jurídica, entre esses três da segunda turma e Curitiba. Agora, para colocar mais confusão no pedaço, o Nerval, o nosso ouvinte Miguel, diz o seguinte, e se mudarem o entendimento de que depois da segunda instância já vai preso? Isso é uma... É um golpe. Aí é uma esperança que eles têm, que o Cunha tem, que o Palocci tem. E aí, se mudar isso aí, muda tudo de novo. Muda tudo de novo, evidentemente. Mas eu não creio que haja uma tendência no Supremo para mudar esse entendimento de segunda instância. E acho mais, acho que se o Fachin fizer o que o Teori Zavascki fez em uma ocasião, mandar para o plenário e não para a turma certas decisões, eu acho que a prisão preventiva será mantida pela maioria do plenário do Supremo. E qual é a hora que acrescentar os outros cinco ministros e mais a presidência? Exatamente. É, pode ser. Está falado. Nerval Pereira, obrigado, Nerval. Aliás, só para completar o assunto do dia, as coisas se resolveriam bem se o Tribunal Regional de Porto Alegre julgasse logo, né? Tomasse uma decisão logo, né? Tomasse uma decisão logo, porque o caso está lá, né? Eu tenho a impressão que essa decisão está para sair. É. É. Tenho a impressão. Ainda mais agora. É, pois é, que eu estava pensando. Eles deveriam correr, né? É, pois é. Nerval Pereira, obrigado, Nerval. Continuamos o assunto amanhã ou a qualquer momento, se as circunstâncias assim o exigem. Como se dizia antigamente, em edição extraordinária. Em edição extraordinária. Ou como dizia o pessoal do sindicato, ficamos em Assembleia Geral permanente. Até mais, Nerval. Até mais.